Castigos físicos e racionamento de comida, segregação e repressão sexual, doutrinação religiosa interferindo no cuidado médico. É assim a rotina em muitas instituições que acolhem dependentes químicos e recebem dinheiro público. Essas e outras práticas nas chamadas comunidades terapêuticas são condenadas por especialistas e pelo Conselho Federal de Psicologia. Você vai ver agora o resultado de dois meses de investigação na reportagem especial de Bete Luquezzi, Anitta Prado e Arthur Guimarães. Sexta-feira, fim do mês passado. Estamos numa instituição que acolhe dependentes químicos perto da capital baiana. Quem diz isso é um deputado federal do Avante, o mais votado nas últimas eleições na Bahia. Ele afirma que pessoas transgêneros são diabólicas. Você deixou o diabo lhe enganar, você deixou o médico cortar seu pé no sofá, você pensa que queime lá, ó. O diabo diz ao homem que ele pode ser mulher, aí ele se veste todo, bota silicone. Com um facão na mão, ele zomba da medicina. Durante dois meses de investigação, o Fantástico encontrou este e outros exemplos de descaso pela ciência no tratamento de dependentes químicos em instituições que recebem dinheiro público. Nossos repórteres estiveram em comunidades terapêuticas que dizem contar com psiquiatras, psicólogos e enfermeiros no atendimento a pacientes. Mas nesse estabelecimento no interior de Minas Gerais, a dependência química pode ser explicada assim. Na mesma instituição, internos contaram que cuidam da medicação de outros internos. Quaisquer remédios, em especial os remédios, os tarja preta mais conhecidos, tem riscos de sedação excessiva, depressão respiratória, até coma e morte. De volta à Bahia, monitores e ex-internos falam de uma rotina de castigos. Flagramos humilhações nesses locais e também repressão à orientação sexual dos dependentes químicos. Esse tipo de conduta no acolhimento de dependentes químicos é condenado por especialistas e pelo Ministério Público, inclusive com denúncias de violação dos direitos humanos. O que nós temos visto no país, a partir das inspeções realizadas, a partir das informações que nos chegam, é que essas comunidades terapêuticas, elas não têm nada de comunidade e tão pouco de terapêutica. As chamadas comunidades terapêuticas recebem dependentes em álcool e drogas que têm que se internar por livre e espontânea vontade. Em geral, são instituições privadas, mas sem fins lucrativos. Algumas cobram matrícula e mensalidade. Outras oferecem vagas gratuitas, financiadas com dinheiro público ou doações. As comunidades existem no Brasil desde a década de 70 e vêm crescendo muito nos últimos cinco anos. Acredita-se que existam hoje perto de 80 mil pessoas acolhidas em perto de cinco a seis mil comunidades terapêuticas espalhadas por todo o Brasil. Algumas terminam utilizando o nome de comunidade terapêutica, mas não são. A federação representa 300 comunidades. As comunidades investigadas pelo Fantástico não são filiadas. O período de internação e o programa de acolhimento variam de instituição para instituição, mas, segundo estudiosos, todas partem do mesmo princípio. As comunidades terapêuticas brasileiras têm como âncora do seu trabalho o tripé trabalho, disciplina e espiritualidade. Um tripé questionado pela ciência. A dependência química, os transtornos por uso de substâncias, são um problema multifatorial com determinantes biológicos, psicológicos e sociais, com uma variedade muito grande entre os casos. Não existe solução que sirva para todos os casos. Tudo começa com o isolamento do interno. As comunidades terapêuticas costumam ficar em regiões distantes de centros urbanos. Esse serviço que priva as pessoas do convívio com o seu território, com suas famílias e com suas comunidades, a partir da reforma psiquiátrica, elas não são consideradas serviços terapêuticos. As comunidades terapêuticas, elas são as novas versões dos manicômios. Veja agora o que o Fantástico encontrou sobre trabalho. A comunidade terapêutica Desafio Jovem Manaim fica em Itamonte, interior de Minas Gerais. O homem que recebe a nossa equipe se apresentou como um interno. Ele não sabe que está sendo gravado. E apresenta as novas instalações da comunidade. São obras pagas com dinheiro federal, segundo ele. Essa ideia de que o trabalho é terapêutico, ela é uma ideia muito antiga, trazida para o Brasil ali, uma herança para os hospitais psiquiátricos. Em outubro de 2020, a comunidade foi fiscalizada pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão ligado ao governo federal. Outras instituições acompanharam a inspeção na comunidade, entre elas o Ministério Público Federal. Segundo o relatório da inspeção, na época, os internos menores de idade trabalhavam dentro da comunidade. E dois adolescentes que trabalhavam no chiqueiro se envolveram numa briga. Usavam ferramentas de trabalho sem a supervisão de adultos. Um deles deu uma enxadada no outro, que veio a óbito. A comunidade Fazenda da Paz tem sedes no Piauí e no Maranhão. De segunda a sexta, os internos trabalham quatro horas numa unidade de beneficiamento de castanhas de caju e numa fábrica de cajuína. A fábrica também tem mão de obra profissional. Os anúncios da cajuína dizem, ao comprar nossos produtos, você salva vidas. Mas em janeiro deste ano, uma inspeção do Ministério Público do Trabalho constatou problemas nas condições da fábrica que fica na cidade de Timon, no Maranhão. O relatório da inspeção afirma que a instituição descumpre regras relacionadas à saúde e à segurança dos trabalhadores e dos internos. A comunidade assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Agora, o segundo apoio do tripé das comunidades terapêuticas. Disciplina. Na Fundação Doutor Jesus, na Bahia, uma sirene avisa que está na hora do banho dos homens, que é coletivo. Este interno, que serve de guia para a nossa equipe, não sabia que estava sendo filmado. E conta quanto tempo dura o banho. No total, 25 segundos. Você viu no início da reportagem um interno da fundação com uma plaquinha no pescoço. A placa diz, aluno desligado. Aluno é como a instituição chama o interno. Esse homem anda com essa plaquinha porque saiu da instituição, mas quis voltar. Por isso, ele é um... Os repetentes e os internos que a instituição considera indisciplinados ficam neste espaço chamado de corredor. Como explica o interno? O corredor fica aos dias para o dia. Mas o que acontece no corredor? Estou. Ele diz ainda que os internos são punidos com redução drástica de comida. O cuidado que só aniquila pessoas, que só exclui pessoas, que só tira as pessoas das ruas e trancafiam elas em lugares que não têm a menor condição de respeito à dignidade humana, isso não é cuidado. Este ex-interno da Doutor Jesus, na Bahia, diz que pessoas em surto ficam amarradas e expostas a insetos. Se você surtar lá, você viu duas máquinas penduradas? É para ficar amarrado, viu? Ele amarrar e coloca a pessoa lá na moriçoca lá. A gente entende isso como uma forma de tortura. E espiritualidade. As instituições que você está vendo nessa reportagem seguem as doutrinas evangélica ou católica. E acreditam que a fé ajuda o dependente químico. Esse pesquisador, que estudou o financiamento público das comunidades terapêuticas, acha que a religiosidade pode ter uma função no tratamento. Uma pessoa vai passar por um tratamento e ela pode sentir essa necessidade, isso pode ser bom para ela e há uma troca entre ela e quem está cuidando dela, de reconhecer o papel da espiritualidade, isso pode estar dentro de um plano individualizado de atendimento. Mas receber o financiamento e para praticar esse tipo de dogmática religiosa, isso é muito preocupante, na minha opinião. Na comunidade Desafio Jovem Manaim, a palavra divina teria o poder de ajudar em casos de crise de abstinência. A abstinência em relação a uma substância como o álcool pode ter desfechos dissaboráveis e até letais, se não for bem assistida. Essas instituições, elas não são instituições que seguem parâmetros de saúde. Essas pessoas sofrem, essas pessoas têm sequelas e consequências, incluindo situações de morte. Psiquiatras e psicólogos enfatizam que a religiosidade não deveria ser imposta aos internos. O respeito à diversidade deve fazer parte de qualquer boa prática clínica que respeite a autonomia e os direitos do paciente. Tem algumas atividades que são muito obrigatórias, né? Que é o escuto de domingo. O médico está procurando muito muita gente, não é nenhum macho internacional. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. Fica comendo a noite? Tem dias. Só. Se você não quiser orar de novo, você vai comendo. E ainda tem mais um capítulo, o desrespeito à orientação sexual. Parece que não é bem assim quando o interno é homossexual. Não vou falar para ele ser errado. Só a prática convence ele que a prática é não. A prática, se você não praticar, você não está fecando. Quem, quem, quem? Todo mundo é quem. O deputado federal, o pastor Sargento Isidório, usa a própria experiência pessoal para atacar homossexuais. Mas conheci Jesus, saí da feitiçaria, com demônios entrando, demônios saindo. Virei homossexual, bicha, gay, viva mesmo. Tá entendendo? Se eu fosse bom, eu estava gay até os 59 anos, eu ia atingir a Isidoro. Lá, os homossexuais dormem numa ala separada, chamada ala dos resistentes. Todas essas práticas têm como fundamento uma visão moral da dependência química, dos transtornos por uso de substância, e se ancoram em prática coercitiva e confrontadora na tentativa de um tratamento moral, de uma modificação moral daquele sujeito. Essa percepção da dependência química é absolutamente ultrapassada. Nós não podemos, de forma nenhuma, desprezar a ciência. A ciência triunfou, e ela deve continuar triunfando. O que nós precisamos fazer é denunciar esses disserviços e esses espaços que não respeitam nem a pessoa e nem o agravo que significa a pessoa ser portadora de uma enfermidade como a dependência química. Ao longo dos anos, as comunidades terapêuticas têm recebido cada vez mais dinheiro público, repassado por municípios, estados e pela União. Em 2019, somente do Ministério da Cidadania, que é o responsável pelo programa de comunidades terapêuticas, saíram mais de 81 milhões de reais. E no ano passado, o valor chegou a 134 milhões, um aumento de 65%. Nesse mesmo período, na rede de atendimento psicossocial a dependentes de álcool e drogas do SUS, os chamados CAPS-AD, o aumento foi de 11%. O CAPS, o CAPS-AD, são redes substitutivas que podem auxiliar essa pessoa. Agora, nós temos assistido o subfinanciamento, o esfacelamento dessa rede, é uma lógica do retorno às instituições manicomiais. As verbas do Ministério da Cidadania são transferidas pela Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred. O secretário é o psiquiatra Quirino Cordeiro Júnior. Hoje financiamos mais de 17 mil vagas em todo o país, são 17.300 vagas e mais de 700 com as terapêuticas em todos os estados brasileiros. O processo é feito legalmente, sem licitação. E quem bate o martelo é o secretário. Neste vídeo, Quirino participa de uma cerimônia ecumênica para anunciar o edital de novas vagas em comunidades terapêuticas. Senhor, eu estou na cruz. Das instituições investigadas pelo Fantástico, a Fundação Doutor Jesus foi a que recebeu mais dinheiro público, 84 milhões de reais só do governo da Bahia desde 2015. A entidade, registrada como uma fundação, possui um cadastro no Ministério da Saúde, mas segue o modelo das comunidades terapêuticas, oferecendo o mesmo serviço, o acolhimento a dependentes químicos. Este mês, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Prito, visitou a fundação e cantou junto com o pastor Sargento Isidório. Toda política pública, todo investimento público, precisa de uma identificação clara de qual é a demanda e precisa de uma avaliação de custo e de efetividade do que foi implementado. No caso do investimento em comunidades terapêuticas, nenhuma das duas coisas vem sendo feita de forma consistente. Regulamentar o que elas fazem sem orçamento público é uma discussão. Regulamentar o que elas fazem com dinheiro público é uma discussão muito mais difícil e muito mais rigorosa que a gente tem que ter. E tem mais. No Rio, o Fantástico descobriu que a comunidade acolhida tem entre seus sócios um homem investigado por envolvimento com a milícia. O ex-PM Marcelo Sarmento Mendes, conhecido como Repolhão. A mesma milícia, segundo o inquérito da Polícia Civil, contaria com a participação de outro ex-PM, Elcio de Queiroz, um dos réus pelo assassinato da vereadora Marielle Framba. Repolhão também já cumpriu 10 anos de pena por homicídio. É um montão totalmente salvo. Quem diz isso é um ex-interno da comunidade. Uma montagem de pessoas que ficam presas ali, sofrendo os maus-tratos. Se você questionasse algo, eles te topavam, eles te botavam no local de castelo. Então, houve mil mais pessoas passando por esse processo, que é daquele local, para questionar que os colchões estão cheios de cervejo, sabe? Passava de que ele teve uma semana lá, né, que tanto os pacientes reclamaram, eles queimaram parte de 10 colchões. O ex-interno conta também que via com frequência a gente armada numa das duas unidades da acolhida no Rio. A comunidade acolhida não recebe dinheiro público. Os internos pagam pelo atendimento. A gente percebe, do ponto de vista científico, um erro de formulação e de compreensão. Quando se observa tolerância ou ausência de fiscalização a formas de cuidado moralizantes, conflituosas ou coercitivas, o que se observa é um flerte com o obscurantismo. Do ponto de vista da ciência e da boa prática clínica, isso não se justifica de forma alguma. Generalizar o serviço de comunidade terapêutica como sendo todo ele inadequado e que daqui a pouco desrespeita e viola os direitos humanos é um equívoco. O que a gente pode compreender nesse país que é continental, que é gigante, que tem muito, muito território, é uma falta fundamental de uma fiscalização efetiva. Tortura não é só aquela que machuca a tua carne, aquela também que fere o teu sentimento, que fere a tua honra, que fere a tua divinidade. Então me senti torturado sim. Saúde mental é produção de cidadania. Em nota, Desafio Jovem Manaim afirma que recebeu quase 40 fiscalizações determinadas pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de Farmácia que não encontraram irregularidades. Sobre o assassinato ocorrido na comunidade, a Manaim diz que o motivo foi briga de gangue rival externa. A nota diz também que a comunidade conta com psiquiatra e psicólogos e psicoterapeutas que desenvolvem trabalhos baseados em narcóticos anônimos. O governo da Bahia diz que os investimentos na Fundação Doutor Jesus seguem a lei. Afirma que não vai admitir qualquer ação que atinja a dignidade e o direito das pessoas e que possui uma forte política de inclusão e combate ao preconceito contra pessoas LGBTQIA+. Segundo o governo, a denúncia será apurada. O pastor Sargento Isidório diz que é um colaborador voluntário da Fundação Doutor Jesus, principalmente na orientação pastoral que busca restaurar vidas e famílias. Segundo ele, perguntas técnicas e administrativas devem ser respondidas pela instituição que não se manifestou. A Fazenda da Paz não respondeu ao nosso questionamento sobre o trabalho de internos. Também procurados pelo Fantástico, a comunidade acolhida, o Marcelo Sarmento Mendes e a comunidade Desafio Jovem ETM e o Ministério da Cidadania não se manifestaram. O que é, eu tenho um comentário. Obrigado.